De acordo com dados da Prefeitura e da Receita Estadual, no ano passado, 89 empresas de Santa Maria vendiam parte de seus produtos ao exterior. Isso faz com que a cidade esteja em 12º lugar no estado, com o maior número de empreendimentos que comercializam para fora do país. As exportações representaram mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais no mesmo período. O mercado ainda é considerado discreto, mas que tem crescido muito. Sobre o assunto, conversamos com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tiziana Fontana. Esse número e esse montante prova a importância e a força do empreendedor de Santa Maria, que ele consegue colocar esse valor, os seus produtos, os seus serviços também, para fora da fronteira do país. Ele está em 12º na quantidade de empresas, são 89. Esse número de 13,7 bilhões, ele representa em torno de 25% do valor total, por exemplo, de 15,6 bilhões que foram as notas fiscais de venda de produtos ou serviços que circularam em 2021. Então, o que representa isso? A indústria exportadora, a indústria não, o mercado exportador, né? E a gente olha pelos produtos ali, que está muito vinculado ao agro, à produção primária, enfim, justifica aí uma série de questões que estão sendo observadas na cidade. Como, por exemplo, a retomada da expofeira, um ingrediente que vai, que canaliza ainda mais esse setor e com foco nisso, né? Justifica, né? Além das exportações, né? É um setor que é um setor que está maduro, né? Que é um setor que tem oportunidade. O agro, a indústria da transformação pode potencializar o que já existe, né? Porque o nosso grande carro-chefe aí é a questão da soja, né? E outros grãos aí que estão exportados. Em 2013, Santa Maria ocupava a oitava posição entre as dez maiores cidades gaúchas no que se refere à exportação. De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, o volume representava à época 30 milhões de dólares, o equivalente a 162 milhões de reais em valores atuais. Em um período de 13 anos, a partir de 2010, esse foi o segundo maior valor, ficando atrás apenas de 2012, quando as vendas ao exterior chegaram a 34 milhões e 300 mil dólares, o equivalente a 185 milhões de reais. Para o empresário e diretor-presidente do Santa Maria Tecnoparque, Alex Carvalho Lencina, a partir das boas ideias e com material humano para suprir os empreendimentos do Parque Industrial e Tecnológico, o antigo Distrito Industrial, será possível desenvolver melhor os produtos e qualificar a exportação. O que o mercado de exportação busca? Novidade e solução de problemas. Então, para solucionar problemas e para apresentar novidades, nós temos que ter um departamento tecnológico forte. Inovar não é só criar coisas novas. Inovar também é melhorar o que já existe de uma forma mais tecnológica. Isso pode e deve ser feito. Só que para isso precisamos do que? Precisamos ter uma boa base, uma boa organização, um bom espaço que nós possamos oferecer para as empresas, para as indústrias de um modo geral. Então, esse trabalho a gente está buscando. Outra questão importante para a parte da exportação é nós fortalecemos o mercado interno. Por que fortalecer o mercado interno? Criando, abrindo espaço para novos empreendedores. E desses empreendedores vão surgir muitas ideias, ideias boas. Vão surgir material humano, material técnico para suprir as indústrias do parque tecnológico industrial. E essas indústrias supridas vão poder desenvolver melhores produtos, melhorar a exportação. Ao exportar para países da América Latina, da Europa e do Oeste da Ásia e com a busca de expansão de mercados, a gestão da TSB Tecnologia Sul Brasileira tem considerado o panorama de vendas ao exterior como positivo. Instalada no Santa Maria Tecnoparque, a empresa tem no kit eletrônico para pulverizador eletrostático um produto com uma demanda crescente em âmbito internacional. O apelo ambiental, de acordo com um dos administradores da TSB, Leonardo Kozorowski Veiga, faz com que se desenvolva esse panorama. Para nós, como o nosso produto é um produto bastante inovador, que tem muito pouca concorrência em nível mundial, tem pouquíssimas fábricas, empresas que trabalham com esse produto que a gente desenvolve aqui, para nós está muito bom, o mercado externo está muito bom. Então, nós temos um apelo ambiental para esse produto, ele trabalha na área de pulverização, de veneno, consegue instalar esse equipamento que nós produzimos, para diminuir o desperdício de defensivos agrícolas. Então, a gente consegue fazer com que o produtor coloque menos produto fora, economizando dinheiro, diminuindo o dano ambiental para o solo e para o ar, a deriva. Então, é um produto que tem um apelo ambiental bastante forte. A necessidade de diversificação de produtos e também de mercado em função de momentos de crise, fez com que a Agrimec, empresa de implementos agrícolas com quase 50 anos de atuação em Santa Maria, percebesse oportunidades de comercializações, não apenas no território gaúcho, mas também no exterior. No momento, a empresa exporta para 31 países da América, da Ásia e da África. Esse incremento de mercado proporcionou, além de uma fatia considerável de faturamento, a menor suscetibilidade às crises cíclicas enfrentadas pela agricultura no Brasil, de acordo com o Fernando da Rosa Abreu, gerente de exportação da Agrimec. Hoje nós estamos avaliando sobre o aspecto de ter 31 países já com comercialização de produtos, enfim. Mas isso é um caminho muito longo até se chegar nisso, né? Então, basicamente, o primeiro, o ponto mais importante que fez com que a Agrimec se desenvolvesse é a participação em feiras. Como essa que eu citei para ti, que se chama AgriShow, que é realizada todo ano na Ribeirão Preto. Ali vem muita gente de fora, de outros países. Então, ali tu consegue fazer a exposição dos teus produtos para esse pessoal que vende lá e começa o network ali, convida o pessoal para vir aqui conhecer a fábrica, conhecer as lavouras ou a gente mesmo vai lá para prospectar. Esse é o primeiro ponto. Mas não adianta tu fazer uma prospecção se tu não tiver um produto muito bom e que tu mesmo acredite, que tu saiba que ele vai fazer aquele propósito que está escrito no catálogo lá. O equipamento vai fazer um preparo do solo, corrigindo as imperfeições, enfim. Então, nós temos um produto muito bom, produtos muito bons, simples. São produtos simples, porém muito eficazes, que é tudo que a agricultura precisa. Tu não precisa pensar num equipamento que tem tecnologia embarcada, obviamente, mas quando tu fala em tecnologia embarcada, tu não precisa ter um computador na máquina. Tu tem que ter uma máquina eficaz, que faz aquele serviço que ela se propõe a fazer. Os principais produtos exportados por Santa Maria são maquinário agrícola, de tecnologia, equipamentos odontológicos, carne e cereais, especialmente arroz e soja. Obrigado. 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 Obrigado.